Fala meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como eu prometi a todos vocês que me acompanham no canal e postei nesses últimos dois dias a abertura aqui do meu barreiro e muita gente pediu para quando chover ou quando começar a encher o cheio trazer aqui para vocês também, então já vou compartilhar essa alegria já deu as primeiras chuvas aqui para a gente no sertão da Bahia município de Curaçao, preste atenção lá atrás também já veio outra chuva e mostra aqui, graças a Deus, começou a pegar água parte do caixão aqui já todo cheio, graças a Deus na primeira chuva e vai vir mais, vai vir mais ali ó, se formando aqui para o Pernambuco o estado do Pernambuco também já chuva também previsão de bastante chuva hoje só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês quando estiver sangrando vou trazer novamente, viu? então só para compartilhar essa alegria com vocês está aqui ó, meu reservatório começando a pegar a dádiva de Deus, que é a água valeu meus amigos, fica aí um pouquinho pronto meus irmãos, aí ó caixão da barragem já pegou barragem não, do meu açude né estou exagerando, não falo barragem é uma barragem que está barrando um curso de água beleza, mas o meu tanque aqui já pegou bastante água, graças a Deus fala um pouco da escolha desse local que o córrego ele desce aqui no outro sentido teria até alguns pontos mais interessantes a ser escolhido, mas de antemão eu escolhi esse porque quando ela estiver completamente cheia aqui aqui vai ser o sangradouro vai sangrar aqui por trás e provavelmente o espelho d'água ela vai voltar até depois daquela árvore lá se vocês prestarem atenção nos outros vídeos o vídeo que eu mostro aí ensinando como marcar poço artesiano e detecção dos veios é justamente pertinho dele lá que está marcado o meu poço artesiano e o intuito de ter escolhido esse local aqui é justamente para a água que infiltrar alimentar toda essa rede de veios aqui subterrâneo e alimentar o veio que vai ser aberto o poço ou seja, é uma forma de evitar que aquele poço venha a secar futuramente é uma forma consciente de estar utilizando os recursos naturais principalmente as reservas subterrâneas beleza? então acompanhe mais um pouco aí oiê! meu pai ali está na limpada nos entulhos alguns restos de vegetação que a água trouxe já vai servir bastante aqui para para os animais dá para trazer os animais agora já dá para matar sede e aí município de vocês estado de vocês já está chovendo principalmente aqui dos estados nordestinos manda aí um alô diga de onde você é e um abraço para todos os meus seguidores fiquem com Deus